Chegou novidade pra facilitar nossa vida! É o novista Mop Easy, ideal pra limpeza pesada. Ele tem um sistema giratório de lave-seca com proteção anti-respingos que previne que o piso molhe durante o manuseio. É só encaixar, descer até o nível da água pra lavar e subir pra secar. Tudo acontece no mesmo balde, o que assegura um melhor aproveitamento de água limpeza. Ah, o balde é transparente, assim você consegue ver o nível da água. Ele tem capacidade de até 12 litros e um respiro pra você descartar a água após a limpeza. É easy, easy de usar. Quer dizer, fácil, fácil de usar. Um Mop com design exclusivo brasileiro pras nossas necessidades. É a novice investindo em tecnologia e inovação pra facilitar nossa vida na hora da limpeza.